É pioneiro o sistema de construção de conjuntos residenciais. No primeiro dia, os alicerces. No segundo, as paredes. No terceiro, o teto. Mais alguns dias para o acabamento. Em seis meses, está construída uma silvigila para abrigar uma população de três mil habitantes. As silvigilas se multiplicam em toda a área do Projeto Jari. Uma em cada ano, até um total de dez. Casas, supermercado, escolas, água e energia elétrica, campo de futebol, área comunitária, diversões. Para o abastecimento das silvigilas, prepara-se a terra destinada às plantações de laranja, goiaba, tangerina, caju, abacate, limão, banana, abacaxi, coco, mandioca, batatas e verduras. Para consumo das populações, são produzidos mais de três mil quilos de carne de porco por mês. Os melhores reprodutores são selecionados para aprimorar a qualidade dos animais. As silvigilas são a infraestrutura do Projeto Florestal. A base para o plantio e replantio das novas florestas. Em cada área de 20 mil hectares de árvores plantadas, existe uma silvivila. Para o reflorestamento, a guimelina e o pinho são plantados de acordo com o tipo de terra. O pinho que se planta no Jari é originário da América Central. Ele cresce cada ano 28 metros cúbicos por hectare. O pinho é usado para celulose, madeira de construção, móveis e compensados. A operação de poda, em grande escala, é feita exclusivamente para garantir a melhor qualidade da madeira. O projeto geral prevê 67 mil hectares de plantações de pinho. O replantio é realizado a cada 16 anos. É um ciclo contínuo. A Jari pretende, em futuro próximo, produzir carne de qualidade para toda a população do projeto. Uma população que chegará, brevemente, a 80 mil habitantes. No projeto pecuário, que inclui matadouros e frigoríficos, é praticado o cruzamento de raças para aprimoramento dos rebanhos adequados à região. Até o fim do ano de 75, foram construídos 300 quilômetros de estradas principais e 4 mil quilômetros de estradas e plantações. Todas elas, são abertas ao tráfego de carros e caminhões. O ritmo de construção é de 860 quilômetros por ano. São estradas que irão ligar todos os limites do projeto Jari. Ao norte, a selva. Ao túm, o rio Amazonas. A leste, o rio Jari. Ao oeste, o rio Paru. A obra é gigantesca. No Jari, existe o maior viveiro do mundo. Ela fornece as mudas de uma planta diferente, que veio da Índia para o Brasil. Uma planta milagrosa. Ela cresce mais rápido do que qualquer outra no mundo. Seu nome, Guimelina arbórea. No seu segundo ano de vida, pode atingir até 10 metros de altura. Também, a Guimelina serve para produzir tábuas compensados e celulose de alta qualidade. A surpreendente planta da Índia exige os cuidados de uma silvicultura intensiva. A operação de poda é sempre meticulosa. Com a mesma técnica de cultura do pinho, a Guimelina é defendida contra o ataque das saúvas e a invasão de cipós e outras vegetações. A WM Fest, ela se despreogia. E é que eles vão precisar de um governo do liquidadorcional. O que você faz isso no Brasil? A guinelina é cortada para uso industrial aos três anos de idade. E sucessivamente aos cinco, sete e dez anos. Depois do corte final, é replantada no mesmo lugar. Industrialização da guinelina em plena floresta. Essa árvore pode ser friturada no próprio local, com casca e tudo. A máquina produz vinte e cinco toneladas de cavacos por hora, para abastecer as fábricas de celulose. Florestas de guinelina, para alimentar as indústrias projetadas.